Um cântico para a ascensão Eleva os meus olhos para os montes De onde me virá o socorro O meu socorro vem do eterno Que fez os céus e a terra Não deixará teu pé tropeçar O teu guarda jamais dormirá Eis que não cochilará Nem dormirá o guarda de Israel O eterno é o teu guarda Tua sombra e mão direita De dia ao sol Não te ferirá nem a lua De noite te guardará de todo mal Guardará a tua alma Tua entrada e saída Desde agora e para sempre Um cântico para a ascensão Eleva os meus olhos para os montes De onde me virá o socorro O meu socorro vem do eterno Que fez os céus e a terra Não deixará teu pé tropeçar O teu guarda jamais dormirá Eis que não cochilará Nem dormirá o guarda de Israel O eterno é o teu guarda Tua sombra e mão direita De dia ao sol Não te ferirá Não te ferirá nem a lua Nem a lua de noite Te guardará de todo mal Guardará a tua alma Tua entrada e saída Desde agora e para sempre Nairairairairairaira Rie sua Amaxia Deus e amor Nairairairaira Rie sua Amaxia, Deus de amor Eis que não cochilará, nem dormirá O guarda de Israel, o eterno é o teu guarda Tua sombra e mão direita De dia ao sol, não te ferirá Nem a lua de noite, te guardará de todo mal Guardará tua alma, tua entrada e saída Desde agora e para sempre Amaxia, Deus de amor Amaxia, Deus de amor Obrigado.